Olá, seguimores, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, bem-vindos ao meu canal Papo Asiático e hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing pra vocês, né? Inédito, maravilhoso. Aqui, ó, já tá aqui o meu pacotinho e eu vou contar pra vocês mais ou menos, né, como foi que se deu isso, né? Eu ganhei um game no grupo do B-Armes, né, maravilhosas, Armes maravilhosas, amigas incríveis que o BTS, né, me ajudou a conhecer. E eu ganhei um game, fiquei lá em terceiro lugar e consegui ganhar esse mimo aqui que eu vou estar revelando agora para vocês, tá bom? Então, o correio acabou de me trazer, vou abrir. Talvez eu vou conseguir abrir assim, né? Oh my God, peraí. Aí, pra que precisa de outras coisas, sendo que a gente pode, né, estar conseguindo abrir assim? Vamos lá. Aqui, vamos ter mais alguma coisa aqui dentro. Não. Olha, gente, olha que amor, peraí. Olha. Ai, meu Deus, gente, olha isso. Olhem isso, tá? Olha que amor, que amor, olha. BTS, meu Deus. Ai, gente, foi eu que pedi sim. Vou usar esse colarzinho sempre, tá? Jéssica, maravilhosa, muito obrigada. Todas as armas que me ajudaram a concretizar, né, a conseguir isso. Olha só, gente, peraí, deixa eu colocar certinho. Opa, já até saiu do negócio. Gente, olha isso. Olha isso, gente. A coisa mais fofa, olha. Olha. Bem prateadinho. Prateadinho. Olha, gente, é um mimo. Olha isso. Olha o símbolo do BTS, gente. Pra vocês estarem vendo direitinho, vamos ver se... Olha. Olha só. BTS, estão conseguindo enxergar? Acho que estão, né? Enfim, aí ele tem um outro negocinho aqui, ó. Um outro pingentinho aqui, azulzinho, sabe? Uma coisa mais fofa, gente. Coisa mais fofinha, tá? Depois eu vou estar tirando foto com ele no pescoço, tá bom? E vou estar postando no final do vídeo pra vocês verem, ok? Beijos de luz, amo vocês. E tô aqui com o meu mimo. Maravilhoso. Anião!